Roando uma laranja na falésia Improviso do doente Embaixo fogos trémulos nas tendas Ao largo as águas brilham como pratas E a brisa vai contando velhas leis De portos e baías de piratas Abriam um cegueiro na ilha Plantado por um vizinho de almeira Que dizem por amor se matou novo Aqui no lugar portocou A lua já desceu sobre esta paz E reina sobre todo este luseiro Na volta toda a vida se compraz Enquanto um sargo assa no braseiro Ao longe a cidadela de um navio Acende-se no mar como um desejo Por trás de mim o árvore nos viu Devolve-me à lembrança do valentejo Havia um cegueiro na ilha Plantado por um vizinho de almeira Que dizem por amor se matou novo Aqui no lugar de portocou Que dizem por amor se matou novo Roendo uma laranja na falésia Olhando à minha frente no azul escuro Podia ser um peixe na maré Nadando sem passado nem futuro Havia um cegueiro na ilha Plantado por um vizinho de almeira Que dizem por amor se matou novo Aqui no lugar de portocou Estou a ser um cegueiro na ilha O que é isso?